Se eu chego numa loja e a pessoa fala assim, olha, fazemos ótimos computadores, são lindamente projetados, e são mesmo. Simples de usar, intuitivos para o usuário, e são mesmo. Quer comprar um? Qual que é a próxima pergunta que o cliente faz? O que o cliente pergunta? O que o cliente pergunta? Quanto custa? E aí começa a briga por preço. Exemplo. Vamos supor que você tem uma firma de advocacia, tá bom? Você é um advogado aí. Nossos advogados se formaram nas melhores faculdades, e nós representamos os maiores clientes. Contrate-nos. Mas não é isso que fazem líderes e organizações serem inspiradoras. Se você quer ser um profissional, um diferencial, não só a curto prazo, mas a longo prazo. Se você quer ter um negócio com o diferencial, não só a curto prazo para fazer uma venda ou outra, mas a longo prazo. Qual é o seu porquê? E é pelo seu porquê que você deve começar a sua comunicação. Exemplo da Apple. Em tudo o que fazemos, acreditamos em desafiar o status quo. Oi? O que é status quo? Status quo é a condição, conjuntura, estado, situação, momento ou cenário. Então, tudo o que a Apple faz, tudo o que a Apple acredita, é em desafiar a condição específica daquele momento. Aquela situação específica. Então, quando a gente fala, por exemplo, do primeiro computador que a Apple lançou, que foi o conhecido Macintosh, eu vou falar disso para você. A Apple acredita em pensar de modo diferente. Think different. É isso que a Apple fala. Esse é um dos slogans da época, da Apple. A maioria, a maneira como desafiamos o status quo, que agora você já sabe o que é, é criando produtos lindamente projetados, simples de usar, intuitivos para o usuário. Família, vamos pensar aqui. Lembra do círculo dourado. Por fora está o quê? Mas dentro o como? No núcleo. Por quê? A Apple diz assim, Em tudo o que fazemos, acreditamos em desafiar o status quo, o estado atual, a situação, o momento atual. Acreditamos em pensar de modo diferente. A maneira como desafiamos o status quo é criando produtos lindamente projetados, simples de usar, intuitivo para o usuário. E o resultado disso são ótimos computadores. Quer comprar um? É completamente o inverso. Em nenhum momento, inclusive, eu falo o que tem no computador. Aí depois você quer saber. Mas, ó, você é uma pessoa que acredita em desafiar o status quo, a situação atual, o momento atual, o cenário atual? Você acredita no pensar diferente? Aí o que o público responde? Eu acredito. Eu acredito. Eu quero desafiar o status quo. E aí, se você comunga desse porquê, se você comunga dessa crença, você quer um computador Apple. E não um computador de outra marca. Olha a forma com que eles se comunicam. Não há truques, nem manipulações, nem brindes, nem mensagens explorando aspirações ou celebridades. Família, você vai em uma loja da Apple em qualquer lugar do mundo, o preço é aquele, a forma de pagamento é aquela. Mas não dá para um descontinho? Não. Quando tem desconto, por exemplo, se você comprova que você é um estudante e você vai utilizar aquilo para fundos de educação, você tem um desconto. Mas isso é no mundo. Não é ali, naquele vendedor, se é uma loja da Apple, a não ser que eu seja uma outra loja, sei lá, eu sou uma grande mega store, e nessa loja eu vendo várias marcas. E aí, eu quero pôr um valor, quero tirar, às vezes, da minha margem de lucro para eu vender para o meu cliente um produto da Apple. Beleza. Mas, mas, não é esse o ponto. Entende? Você não vê nenhuma grande celebridade fazendo merchan para a Apple. Mas, você vê grandes celebridades usando Apple. Mas não é merchan. Outras marcas pagam para grandes influenciadores, grandes, lá, 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 fazer um merchan. Eu trouxe aqui para você o primeiro e o último comercial da Apple do dia que eu estou fazendo esse episódio para você, tá? Esses dois links aqui, inclusive você que está na comunidade, consegue acessar. Agora, eu vou, literalmente, procurar aqui, vou abrir junto com você. para nós assistirmos juntos. Então, olha só. A gente tem uma galera, todo mundo sentado igual, com o mesmo corte de cabelo, todo mundo igualzinho, ó. olhando todo mundo de cinza, olhando uma imagem, seguindo um único padrão, seguindo um único status, aí entra uma loira, uma regatinha branca, um shortinho vermelho, com, sei lá, machadão na mão, roda, roda, roda e... Beleza. Quebra tudo. Qual é a mensagem que a Apple passa com isso? Então, ó, se tem esse padrão, esquece que a gente vai romper com tudo. Isso, gente, em 1984, tá? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que essa mensagem, ela é importante. Vamos lá. Espera aí, mais... Aqui. Em 24 de janeiro, a Apple lançará o Macintosh. Aí você verá por que 1984 não será como 1984. Imagine um futuro onde um dia uma máquina vai se lembrar e vai conseguir ler. Presta atenção. Deixa eu resumir aqui um pouquinho. Ela tá falando assim, imagina um dia que você vai ter um... Eu não vi a palavra que ela utilizou ali. Mas sei lá, você vai ter um equipamento que ele vai te lembrar que você tem que acordar. dela falar, ah, tá, isso já existe. Ah, imagina um dia que você vai ter um equipamento que ele vai te avisar se o seu batimento cardíaco estiver muito baixo. Ou seja, pode estar tendo algum problema com você. Aí, adivinha? Adivinha o quê? Já tem... O quê? Tá bom. Ok, então imagina um dia que vai te mandar um alert porque o seu coração tá muito, muito acelerado. Ah, isso já existe. Então tá, vamos imaginar um dia que ele vai te avisar se você estiver em um lugar que você estiver com muito, muito ruído. Ah, isso aqui já existe também. E ela ainda fala, o senhor, por que você deveria ir em um lugar mais silencioso? Ela vai cuidar do seu próprio negócio. não, 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 não. Não, não, não. Deixa eu terminar. Um segundo. Você vai poder tomar um ECG. Isso já faz isso. Isso já faz isso. Eu ouvi isso. Olha só, ele vai... Imagina um dia que você vai ter um equipamento que vai fazer isso, tá? Já existe isso? Já existe isso? Já existe isso? Ah, então tá. Imagina que um dia você pode estar numa situação de risco e o equipamento chame sozinho o 911. Alguém tá me ligando ao vivo. Que legal. Recusar. Imagina que vai te chamar... Alguém vai chamar o Emergência pra você. Sim, isso já existe. Sério? Sim. Aí ela vai lá pro espaço. Então não se propaga no vácuo. Então não há um silêncio danado. Imagina um dia onde blá 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 é um aparelho que vai mensurar o nível de oxigênio do seu sangue. Não, 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 não. Não você darei dizer isso. Sim, isso já existe. Você tá vendo algum personagem famoso? Você viu algum artista? Não. Esse daqui é o novo comercial, é o último comercial do novo Apple Watch, que é o relógio da Apple. Aí, a pessoa que tem um Apple Watch ela não só tem um relógio. Você entendeu? Então assim, é algo muito mais profundo, família. A gente tá falando deixa eu voltar a compartilhar minha tela grandona aqui com você. A gente tá falando de algo que muito mais profundo que tá por trás disso tudo. Então gostei pra você esse primeiro e esse último comercial. E aí a gente começa a analisar tudo isso. A Apple não apenas inverte a ordem das informações do convencional, né? Mas a sua mensagem ela começa pelo seu porquê, pelo seu propósito, pela sua causa, pela crença. E não tem nada a ver com o que ela vende. Em nenhum momento nessa propaganda do novo Apple Watch falou da capacidade do relógio. Nada. Não falou do relógio. Tá falando do porquê. É o seguinte, você quer um estilo de vida mais saudável? Você quer algo que te ajude a cuidar da sua saúde? Algo disruptivo? Você não tem que ir mais em determinado profissional? O próprio equipamento vai fazer isso pra você? O que eles fazem? Os produtos que fabricam de computadores a pequenos dispositivos eletrônicos não serve mais como razão pra comprar. Serve como prova tangível do seu porquê. Serve como prova tangível do seu porquê. Então, quando nós falamos disso tudo, nós estamos falando que é mais do que copiar o que o outro faz ou como o outro faz. A Apple tem um padrão de comunicação de dentro pra fora completamente disruptivo do mercado. E é por isso que as pessoas formam filas pra comprar um novo iPhone, por exemplo. Tem algo mais, tem algo difícil de descrever e quase impossível de copiar que confere a Apple um nível tão desproporcional de influência no mercado. e esse algo difícil de descrever é o porquê. O exemplo começa a provar que as pessoas não compram o que você faz, mas elas compram o porquê você faz. Quantas pessoas que eu entrevisto, alunos meus que eu entrevisto, que falam assim pra mim, peraí que me deu frio aqui, tá com frio aí? que falam assim pra mim, eu compro, eu comprei o seu curso porque eu me identifiquei com você. Eu tenho alunos meus, por exemplo, lembrei da Kátia agora, maravilhosa, ela comprou o curso sem nem saber o que era o efeitual. Inclusive, ela participou de uns episódios passados. A gente estava falando inclusive do porquê quando ela participou. Família, é algo mais profundo. As pessoas podem vir e copiar o que você faz. Depois que eu lancei o efeitual, mas tem um monte de curso no mercado que ensina a fazer palestra. Mas o efeitual é muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo do que isso. Eu recebo depoimentos de pessoas que tinham medo de dirigir e não tem mais. Que estavam com o casamento todo e que agora estão super felizes. o efeitual é muito mais do que você aprender a fazer uma palestra, um treinamento, um vídeo, uma live, uau. E aí a pessoa, quando ela me conhece, ela se identifica comigo e ela acredita na minha causa, ela acredita no meu porquê e ela se conecta com isso. Não é à toa que há mais de quatro anos eu lanço o mesmo produto no mercado. O produto vai melhorando? Vai melhorando. a tecnologia vai melhorando? Vai melhorando. Mas é algo muito mais profundo, entende? É algo que não dá para copiar. É algo seu, é algo único. Então eu volto a te perguntar qual é o seu porquê? Por que você faz o que você faz? Se você não sabe essa resposta, você precisa parar tudo, voltar aos episódios anteriores e descobrir. Por que você faz o que você faz? pensa, o que você faz hoje? Por que você faz isso? Por que você levanta da cama todos os dias? Inclusive, se você quiser compartilhar isso comigo aqui, eu vou me sentir muito feliz, muito feliz mesmo. Mas eu quero avançar com você. Tem ainda parte 2, parte 3 e parte 4 desse conteúdo. Mas antes de avançar, coloca aqui para mim nos comentários qual foi o seu aprendizado até esse momento? Qual foi o insight que você teve? Você falou assim, puxa vida, isso daqui foi para mim? Isso daqui me tocou? Isso daqui me fez brilhar os olhos? Comenta aqui, até esse momento, qual foi o seu aprendizado? O insight que você teve que já gerou valor na sua vida? Vamos lá, comenta aí. Você que está ao vivo e no replay, comenta. Comenta.